Vamos lá, galera! Começando mais um Esclarecendo Dúvidas, agora a respeito do Tomahawk, que ele é um pré-treino da Full Life Nutrition, tá? Tem vídeo aqui no canal, vocês podem conferir, lá eu explico mais detalhado sobre, tá? Hoje eu só vou estar respondendo as perguntas que vocês mais fizeram nesse vídeo. O Anderson está falando se esse é um pré-treino que deixa doidão. Então, realmente, ele é um pré-treino muito bom, tá? Ele é bem completo, vai ter muita coisa, é um dos pré-treinos mais completos que eu achei. Vai ter beta-alanina, vai ter cafeína, vão ter coisas que vão acelerar seu metabolismo, vão te dar disposição, vão melhorar o seu treinamento, vai ajudar na vasodilatação, vai diminuir fadiga muscular, realmente ficou muito bom. A Full Life Nutrition é uma empresa muito boa, realmente é um suplemento que você vai gostar, tá? Ele vai te dar aquele pump mesmo. O seu amigo que está falando que esse pré-treino é surreal, muito bom, realmente ele é muito bom, tá? Em questão de sabor, eu gosto, mas isso vai muito de cada pessoa mesmo, né? A Lorena está falando aqui que ela tomou e não sentiu aquelas pinicações. Isso você pode sentir e você pode não sentir. Talvez vai ter dia que você sente e tem dia que você não sente também, tá? Não necessariamente você tem que sentir para te dar resultado, tá? Você pode tomar sem também, tá? E não sentir. Então não tem problema não, tá? Mas tem pessoas que vão sentir. Eu também não gosto muito não, acaba incomodando um pouco, às vezes, se for muito, tá? Mas vai muito de cada pessoa mesmo. O Aldo Ribeiro está falando se o Tomahawk pode dar arritmias. E assim, vamos lá. Não só o Tomahawk aqui, mas qualquer tipo de pré-treino. Eu não recomendo pessoas que têm problemas no coração e hipertensão utilizar. Porque vai acelerar seu metabolismo. Então vai aumentar a sua frequência cardíaca e vai também aumentar a sua pressão arterial. Então se você já tem algum problema de saúde, hipertensão ou problemas no coração, não recomendo você utilizar. Mas se você não tem problema, você pode utilizar. Mas pode dar sim, tá? Porque como vai acelerar seu metabolismo, você pode sentir um pouco de arritmia sim. Mas assim, não é normal você sentir muito. Se você sentir ou você tem algum problema que você não sabe, tá? Ou você tem sensibilidade. Tem pessoas que só têm sensibilidade a cafeína, por exemplo. Às vezes toma uma xícara de café e já fica meio acelerado. Então vai muito mesmo disso. Tá bom?